Dona Lola chegada numa acerola, hein Lola? Ih, caiu, sujou, vai dar outra, ó, comendo pombinho, outra acerola aqui, ó, deixa cair não, deixa cair não, menininha Ah é? Não, pode ficar com ela, depois eu vou ali ver, ó, mais bem madurinho, dá pra Lola Deixa eu cair de novo, né Lola? Ó, uma outra acerola aqui, toma, chupa ela, deixa cair não, vai ali pegar uma manga pra você, tá? Que bonita, hein? Segura com o pezinho, né? Tá vendo que gostoso? Boa, né? A boca toda suja de acerola, né? A gente fala com você, você deixa cair, né, menininha? Toma, agora não vai falar mais não, toma, chupa tranquilo Não quer mais? Pega, meu neninho Não quer nada, tá com graça, né? Tchau Obrigado.